O corpo já em decomposição encontrado por volta das 6 da manhã desta segunda-feira no bairro Santa Isabel, em Eunápolis, é o de Maria Bethânia de Jesus Góes, 20 anos, que estava desaparecida desde o começo da madrugada de sábado. Segundo o delegado Eridelson Bastos, um irmão de Maria Bethânia reconheceu o corpo, localizado por populares em um terreno baldio, a poucos metros da casa de Maria Bethânia. O cadáver estava enrolado em uma lona preta. Marido da mulher, o garçom Douglas José dos Santos, 37 anos, também esteve no local. Douglas, que nega envolvimento no sumiço da mulher, foi encaminhado para prestar depoimento na delegacia. De acordo com a perícia, a vítima estava somente de calcinha e sutiã. A peça íntima da mulher estava pelo avesso. Para Eridelson Bastos, isso pode ser um indício de que alguém pode ter tentado simular um estupro. Investigadores encontraram um vestígio que pode ligar o garçom à morte da mulher. A lona preta que envolvia o corpo de Maria Bethânia é similar a que Douglas teria pedido a um vizinho, depois do desaparecimento da mulher, para cobrir um buraco no telhado da casa. Os peritos do departamento de polícia técnica não divulgaram o laudo com a causa da morte, mas preliminarmente, eles disseram que não havia nenhuma perfuração no corpo. A suspeita é que Maria Bethânia tenha sido asfixiada. Radar 64, no rastro da notícia.